Agora é lei. Foi reconhecida a atividade de turismólogo. Para exercer a profissão, o trabalhador vai ter que cursar uma faculdade de turismo ou hotelaria. Quem tiver exercido a profissão nos últimos cinco anos também pode obter o registro de turismólogo. Entre as atribuições do profissional de turismo se destacam Atuar como responsável técnico em empreendimentos que tenham o turismo e o lazer como objetivo social e estatutário Criar e implantar roteiros e rotas turísticas Desenvolver e comercializar novos produtos turísticos E lecionar em estabelecimentos de ensino técnico ou superior